E tem mais dicas para o fim de semana na nossa Agenda Cultural. A Companhia dos Palhaços acaba de estrear mais uma edição da Mostra, Seu Nariz. Com novidades e muita diversão, a temporada segue até 13 de outubro com uma programação diversificada. São 24 atrações para todos os públicos. A Mostra reúne artistas paranaenses e convidados em uma diversidade de estilos e linguagens dentro da temática da palhaçaria. A programação inclui espetáculos para todas as idades e também acessibilidade com intérprete de libras. O ingresso é de graça com atividades no sistema Pague Quanto Vale, no Espaço Fantástico das Artes. A Orquestra Sinfônica do Paraná abre neste domingo os concertos do mês de outubro. Com o tema Raízes Brasileiras, o programa destaca obras que fazem uma ponte entre a música clássica erudita e a música popular brasileira, com influências da música folclórica e de tradições indígenas. A apresentação será às dez e meia da manhã no Guairão, sob a regência do maestro Ricardo Bolonha, diretor artístico da Orquestra de Câmara da Escola de Comunicação e Artes da USP. Os ingressos estão disponíveis no site deubalada.com e na bilheteria do Guaira. E atenção fãs da cultura pop, preparem-se para o Shinobi Spirit, o festival imperdível para amantes de séries, filmes, games e cosplay, movimenta Curitiba neste sábado e no domingo. Com concursos de cosplay, karaokê, k-pop, palestras e a presença de convidados nacionais e internacionais como youtubers, dubladores e bandas, a diversão está garantida. Nesta edição, uma das atrações é Alexandre Moreno, um dos dubladores mais renomados do Brasil, conhecido por dar voz a personagens icônicos como Pernalonga e Drácula. Garanta o seu ingresso para o Shinobi Spirit. E viva essa experiência única!